Haters! Hoje vamos falar sobre haters Então galera, hoje nós vamos falar sobre haters Se você não sabe o que é haters É uma pessoa que não gosta desse canal Que fica criticando esse canal, tá bom? Inclusive eu, eu tenho um hater Praticamente todos os canais do Youtube tem haters, tá bom? Então se você tiver um canal no Youtube É normal ter alguém nos comentários falando coisa de vocês, tá bom? E hoje eu vou falar sobre o meu hater O hater que tem aqui no nosso canal é esse aqui Estão podendo ver? Esse aqui? Que tá meio virado pra vocês Galera, eu vou ler aqui pra vocês Tá bom? Esse hater, alguns vídeos meus ficam criticando Tá escrito assim, ó Os vídeos dele é chato demais, tá bom? Ele falou isso, ó Esse aqui, os vídeos dele, os vídeos dele é chato demais, tá bom? Esse, ele que fez esse vídeo aqui Foi o último vídeo do meu canal, tá bom? Que foi da minha cadela E eu quero falar uma coisa pra vocês E eu quero falar uma coisa pra vocês Se você estiver assistindo esse vídeo Vou falar uma coisa Se você não gosta desse canal Sai Não precisa ficar julgando, tá bom? Se você não gosta desse canal Não gosta dos vídeos que eu posto Deixa Os meus inscritos gostam Você não, tá bom? Não precisa Tipo, se você não gosta Não precisa ficar criticando, tá bom? É só não falar nada É só não assistir os meus vídeos Não precisa Vou lá, vou lá Eu vou ver o vídeo dele E vou Escrever alguma coisa no comentário Não, não precisa Tá bom? Hoje, então, é um vídeo Sem falar sobre meus animais Tá bom? É só falar sobre haters Vários canais do YouTube Tem isso É normal acontecer isso Tá bom, galera? Como esse daqui Esse aqui eu já mostrei pra vocês Ele Ele já Respondeu em outros vídeos meus Eu vou procurar aqui em outro vídeo Tá bom? Eu vou procurar aí outro vídeo aqui pra ver Um outro vídeo no meu canal Pra ver se eu acho outro comentário dele Aqui, galera Eu achei outro comentário dele Aqui, ó Tá bom? É... Tá escrito vídeo chato Foi no vídeo Que... Deixa eu ver aqui Qual vídeo foi Foi no vídeo que eu mostrei Da troca de casca do meu caranguejo Tá bom? Se você não viu Vai lá ver Tá bem legal Tá bom? Ele comentou Mais uma vez Naquele meu vídeo Do troca de caranguejo Tá bom? Ele botou Vídeo chato Então, como vocês poderam ver Ele Ele critica bastante Meu canal Tem outros vídeos aqui Ele criticando mais ainda Mas eu não vou Mostrar mais não Tá bom? Então, galera Esse vídeo É bom pra você Se você não gosta De um canal Tá bom? Não Não precisa julgar Tá bom? Só não olhar Porque o conteúdo Não é pra ti Então, se você não gosta Mas sim E pras outras pessoas E pras outras pessoas Tá bom? E outros canais Eu tenho Eu conheço um canal Do meu primo Ele também tem haters E é normal isso Tá bom, galera? Em todos os vídeos Em todos Quer dizer Praticamente em todos os canais Tem haters Tá bom? Você que tem um canal Você não Você deve nem saber Que você tem hater Mas você deve ter Tá bom? Por enquanto É só esse hater Que eu achei Aqui no meu canal Tá bom? Que Tá aqui, ó Deixa eu achar O meu canal O último vídeo Foi esse Agora vai ser Esse aí Que eu tô gravando Pra vocês Então, galera Eu fiz um vídeo rápido Só pra falar pra vocês Que Eu tenho um hater Tá bom? Se você não gosta De um canal Não precisa ficar julgando Tá bom? Isso serve pra Você também Tá bom? Que você que tá me assistindo Que é o hater Não precisa ficar comentando Tá bom? Então, galera Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Compartilhe com seus amigos Se inscreve no canal Se você não for E fui Falou Até mais, galera Fui